E aí, só uma vez, vamos aqui dar oportunidade do nosso vídeo de Castelo Mania 2. A gente tá aqui em Berkeley Mansion. Aqui no IT, por isso eu comprei, serve pra fazer essas plataformas móveis aparecerem. Se a gente não tiver com esse cristal equipado, essas plataformas vão não ser invisíveis. Então, é por isso que a gente comprou esse cristal lá na cidade. Outra coisa que tenho pra dizer aqui é que nesse lugar tem carinha que vem de um item que serve pra gente destruir o ordem que tá preso a parte do Drácula. A gente vai precisar de 50 pontos pra poder comprar esse item desse sujeito. Eu já devo estar com mais de 50 pontos aqui nessas alturas aqui. Tô com 64, já posso comprar. A gente já tem que encontrar esse sujeito que vende esse item que chama Walksteak, se eu não me engano. Aí a gente vai pra onde tá uma das partes do Drácula. Aqui fica presa no homem. Aqui a gente tem que ter cuidado com chões invisíveis. Por exemplo, as plataformas aqui elas são invisíveis. Eu vou ter que fazer um pulo aqui. E tem que ter cuidado pra não cair nesse chão falso. Opa! Aquele cara é bem ali embaixo que eu precisar encontrar pra comprar o Walksteak. Tem parede que dá pra destruir com um animal. A água bem atrás que é a behaving volta. Agora a gente vai comprar um homestead, agora a gente vai lá onde está o homie com a parte do Drácula, nessa mansão aqui. Aqui tem um chão falso. Ah não, essa é aqui. Eu acho que é lá embaixo. Vou descer mais uma escada aqui. A gente pode saber se tem chão falso jogando Hollywood. E se a Hollywood é passar pelo chão é porque é falso. É esse. Esse jogo aqui é onde está a escada. Também equipe de um chão falso. Aqui. Vou pular. Agora a gente vai equipar o Fort Steak. Aqui a gente pega a costela do Drácula. Então a gente pode sair daqui. Deixa eu equipar a minha... A costela do Drácula dá um escudo para a gente quando a gente equipar ela. A gente vai um chão Strawberry. Vamos cair aqui. Vamos cair aqui. Vamos cair aqui. Vamos cair aí. Vamos cair. Vamos cair. Pronto, é isso Próximo vídeo, então A gente dá sequência aqui A nossa jornada em Simons Quest Valeu por ter assistido e até a próxima